Lourdes Maria, Bruna Linsmeyer, em O Sétimo Guardião, em O Sétimo Guardião, na Globo, Lourdes Maria, Bruna Linsmeyer, não. Gostou nada de saber que Rivalda, Gília Gaioso, pegou sua vaga na empresa de gêndro, Caio Blatt. Com isso, vai procurar a filha de Afrodite, Carolina Dickmann, para tirar satisfação e as duas acabarão brigando feio. Confira. Que susto, garota, porque não bateu na porta, perguntará a Rivalda. Você foi mais rápida, aliás, você é rápida. Quer falar com quem? Contigo mesmo, a gente precisa levar um papo, afirmará Lourdes Maria. Agora não dá. É meu primeiro dia de trabalho. É sobre isso mesmo que, saiba o que acontecerá com Sampaio no final da novela O Sétimo Guardião, Se veio pedir que eu desista da vaga, perdeu seu tempo, avisará. Aquele emprego é meu. Você não é funcionária pública, não tem lugar assegurado feito sua mãe. Até porque, jamais passaria num concurso, provocará. Por que concurso se tem nomeação garantida no coração do boy que é o dono da firma? Ainda nesta cena de O Sétimo Guardião, desde quando o coração do gêndro virou repartição pública, ele tá livre que eu sei. Não tô dizendo, tu é rápida mesmo e não perde tempo. Quer a vaga pra dar em cima do meu boy. Veio falar do emprego ou do gêndro, decide. Das duas coisas, rebaterá. Dá licença, que o meu emprego e, o gêndro me esperam, concluirá Rivalda. Lourdes Maria, então, partirá para cima e uma briga, começará. Mais informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos capítulos da novela O Sétimo. Guardião Olavo diz que vai montar fábrica de cosméticos em Serro Azul. Confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Bend. a habitaciónsun A 보 acha que vai montar? Athingieza A A A A A A ESh Arenda A